Fala aí galerinha do YouTube, capos gringos com mais um vídeo de Minecraft numa nova série que vai se chamar Cote 2016, que vai ser uma série que vou levar para 2016 inteiro. Olha aqui, já pegamos bastante madeira, comida, vai ser aqui como combustível, né? Beleza, já pegamos madeiras aqui, vamos fazer uma bancada de trabalho, vamos fazer aqui uma picareta, vem de leve, nossa, tá pegando fogo ali, ah, um posto de lava, uma abóbora lá no fundo, vou pegar pedra aqui primeiro, ovelhinha, ovelhinhas, a série vai se basear em como? O pessoal vai ser, ah, como eu vou falar, é o que sempre acontece em Minecraft, né? Sobreviver, sobreviver, explorar, construir, se divertir, vou ver se para 2016 consigo trazer um servidor para jogar com algum inscrito ou com algum companheiro, né? Porque eu não quero jogar com um inscrito assim por jogar, entendeu? Eu sei que às vezes tem inscritos que querem jogar com o YouTuber, né? Mas vamos falar a verdade, que é meio ruim jogar com um inscrito que só quer se divertir, entendeu? Porque a série é como se fosse um trabalho para a gente, então o nosso trabalho tem que administrar bem certinho para que seja um trabalho bem bom, entendeu? Então não adianta se divertir e esquecer a qualidade de lado, entendeu? Que eu já tentei gravar com algum inscrito, alguma pessoa que eu conheci por aí, falei, ó, sou o YouTuber, cara. Daí a pessoa, ah, YouTuber, vamos gravar um vídeo aí. Eu também tenho canal no YouTube, daí vai ver o cara, o cara nem é o que a gente quer ser, né? Tipo, às vezes o cara é muito zoão, entendeu? É muito, não vale a pena jogar. Não vale a pena tentar conseguir alguma coisa séria no canal, né? Vamos fazer uma espada aqui. Uma espada de pedra, né? Beleza, espada de pedra. Matar aquelas ovelhas ali. Matar todas elas, né? Aqui ela dá comida agora. Um lugarzinho bonito. Dois pernilzão ali, dois bifão. Quatro bife. Quatro bife. Aí. Oito bife. Doze bife já. Quatorze bife. Quatorze bife já é muito bom. Aí comida, né? Geralmente a pessoa tem azar de que eu spawn num lugar que não tem comida. Vamos aqui já colocar aqui as nossas ferramentas. Beleza. Vou lá embaixo, ó. Só que primeiro eu quero pegar esses carvãozinhos aqui e já deixar aqui na fornalha aqui já. Beleza. Deixar aqui o carvão. Aí de boa. Vamos lá. Vamos lá embaixo pegar aquela abóbora aqui. Vai saber de Deus quando a gente vai achar outra abóbora, né? Ó o coelhinho cabeçudo aqui. E eu também não gosto de trazer vídeo curto de cinco minutos pro pessoal. Porque o pessoal já vai, tipo assim, vamos dizer, perdeu o tempo dele assistindo o vídeo. Ele vai perder só cinco minutos. Então que perca vinte, trinta minutos, né? Eu acho que quando o canal começa a crescer, ele tem que trazer os vídeos mais longos possível. Quando é vídeo curto, não dá graça, não. Vamos voltar lá pra montanha. Já pra pegar o resto da... Dos materiais que a gente deixou lá. Eita, deve pra cá. Ah, mas quando tem isso, vamos pegar mais madeira. E acho que nesse primeiro vídeo eu já vou querer construir nossa casa. Ou pelo menos achar o lugar pra construir. Aqui, mais carvão. Ah, bastante carvão, hein? O ideal seria achar ferro. Beleza, tem quantos que eu vou pegar mais. Aqui, vamos fazer mais tocha. E aí, trinta tocha pro início, tá bom. Vinte nove madeira, baú. Abóbora. Comida. Lã, que a gente não vai usar por enquanto. Vamos lá. Vamos ver como que tá. Ó, já foi os quatorze. Já podemos pegar e já quebrar aqui. Pegar nossa mesinha pra economizar já... O lugar, né? Acho que vai que eu preciso. Uma coisa. Vou pegar mais um pouquinho mais de pedra. E vou explorar reto pra cá. Porque eu não quero andar na floresta. Pachoeirinha bonita. Ali é neve. E uns porquinhos ali na frente. Mas dá pra correr, né? Uma vaca ali pra cima. Que daria pra matar ela pra pegar a cura. Só que... Vamos já investir em... Em ferro. Ó, mais abóbora. Tá, mas eu não quero pegar mais abóbora. Já tá ficando em noite. E... O certo agora seria investir em... E achar ferro. Mas aqui em cima eu sei que não tem ferro. É só da camada 64 pra baixo. Mais ovelhinha ali. Eita. Olha, o mapa novo assim, trava um pouco, sim. Beleza, acho que eu vou ter que descer ali. Ali parece que tem uma caverna que já vai dar pra explorar hoje, né? Olha o barulho. O barulho é geralmente quando tu tá perto de cavernas. Isso daí. Ele dá esse som aí. Como se diz, olha, vem ver. Aqui, ó, ferro. Ferro, três ferros. Três ferros. Vamos florar mais, né? Beleza. Trampar isso. Vamos iluminando. Tá estranho isso aqui. Morceguinho ali na frente. Trampar que eu não gosto de água escorrendo assim. Opa, o tanto de ferro aqui. Vamos explorar pra ver se não tem nenhum monstro. Bem, parece que não. Aí, cadê nossa fornalha? Deixa eu botar aqui o negócio aqui e já botar os ferrinhos e derreter. Aí. Botar mais ferro aqui. Acho que vai dar já pra fazer a armadura. Feito a armadura já passa o susto. Beleza, acabou os ferros. Vou tampar aqui já pra não... Vai que dá um... Alguma coisa estranha aí. Mas já pegamos três. Já vamos fazer aqui uma... Uma picareta melhor. Essa é uma picareta melhor. Torreção de ferro. Agora vamos tentar explorar mais ferro ali. O louco tá cheio de ferro aqui. Aranha, zumbi ali pra baixo. Esqueleto. Achei a casa deles. Aqui embaixo também tem ferro, mas... Vamos pegar o mais fácil, né? Que é aqui. Vamos dar uma olhada pra ver se não tem nenhum bicho por perto. Não. Vou pegar a cojinha com a picareta de ferro, né? Aí, pegamos. Tem mais aqui. Beleza. Aí já temos ferro pra fazer todas as ferramentas. E... Ah, tem zumbi ali embaixo. Ferro pra fazer todas as ferramentas. E sobra ainda. Vamos pegar esses oito aqui. Já vamos fazer um peitoral, né? Aí já... Tamo com o peitoral de ferro. Aí sim. Pega esse carvão aqui. Reserva. Ixp, né? Meio que você podia adicionar no Minecraft. Mochila. Você coloca uma mochila. E carrega mais itens. O pessoal vai dizer... Nossa, mas já carrega um monte. É, cara. Carrega um monte, mas... Ó, a mochilinha seria bem... Bem vinda, entendeu? Aqui tá bom já de carvão 36, né? O que eu vou pegar agora é pedra mesmo. Primeiro eu vou iluminar aqui pra cá. Tá muito escuro. Beleza, tá bom assim. Tem uma caverna aqui em cima. Beleza, vamos pegar pedra pra onde, né? Nossa, tem esses anesitos, aerolita aqui. Vamos minerar pra cá. Que daí a gente já também faz a nossa casa. Na série passada eu fiz uma casa, mas ela tava muito... Ela era bonita, mas tava muito pequena. Eu tive que puxar pro lado um... Uma sala pra baú, mas acabei nem usando aquela sala, porque eu não tenho costume de usar salas de baú. Beleza, aqui tá bom. Vamos pegar esse ferro aqui. Bastante ferro, hein? Ih, já deixa 14 na reserva. Ai, eu quero sair. Ai. Ó, já tem 14 ferro. Já vai dar pra fazer uma calça. Uma bota. Uma bota. Uma bota. Só. Ai, só falta o capacete, né? Capacete. Opa. Capacete. Ai. Ai, já tamo full equipado. Só que tem um probleminha. É... Tamo sem espada de ferro. E de pedra. Ai, tá bom. 16 pedra é muito pouco. Vamos fazer uma espada aqui. Aqui. Uma espada. Já vamos fazer aqui uma achada também. Já vamos vir aqui e vamos jogar lá embaixo o... Esse negócio aqui. Beleza. Vamos, vamos, vamos. Não vale a pena não esperar. Vamos já sair daqui. Vamos sair já daqui. Agora que eu não esteja de noite lá. Ah, mas vai estar de noite. Hum, tá de noite. Beleza. Tranquilo. É, tá. Que louco. Ah, peguei um ovo. Peraí do que esse ovo. Não, na frente do esqueleto. Vamos matar ele. Não, na frente do esqueleto. Aqui dropou... Nada. Ô, porquinho. Beleza. Tem bastante porquinho aqui. Nossa, um rio de lava ali. Vamos dar uma olhada nesse rio de lava. Caraca, esqueleto. Aí, dropou nada também. Ah, creeper. Creeper. Oh, desgraçado. Discutiu. Nossa, que susto. Pessoal, aqui é um bom lugar pra morar. Entre aspas, tem que tirar todas essas árvores. Vamos diminuir um pouquinho o volume geral. Aí. Melhorou, né? Beleza, mas vamos explorar um pouquinho mais até acabar esse episódio. Aí, achamos aqui. Opa, tem esqueletos ali embaixo. É que era o arco. Era lag. Mas como que vai ter lag se não é servidor? Cadê o outro esqueleto? Aí, ouço. Não fico preso aqui. Tem uma montanha ali. Vamos morar aqui nessa montanha, por enquanto. Aqui, vamos morar aqui. Olha que lugarzinho bonito. Colocam aqui. Porta de entrada. Cala pra cá, cala pra cá, cala pra cá, cala pra cá. Beleza, vamos terminar aqui essa parte aqui. Pessoal, eu volto. Beleza, pessoal. Voltei aqui, né? Espera aí, só falta uma coisinha. Aí, agora tá terminada a casinha. Olha que bonitinha que ficou. Limpa, né? Limpa, limpa. Ficou com um aspecto de limpa. É, eu já vou fazer o segundo andar aqui. E daí, vai ficar super bonitinho. É, mas o vídeo já vai ficando por aqui, entendeu? Por causa que... Eu vou ter que dar umas... Uns retoques aqui em off. E... E no próximo episódio, sim. Daí eu vou trazer o vídeo todo, né? Beleza. Aqui, assim. O segundo andar vai ter a fachada toda de vidro. E espero que tenha gostado da ideia de trazer uma nova série do Minecraft de sobrevivência, né? Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa um like. E até mais. Fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL